Olá escamadinhos do nosso Brasil, eu sou o Kachuca, seja bem vindo ao nosso canal e hoje vamos falar de um lançamento da Uemix aí. Eu não costumo falar de lançamento, tá, porque eu não gosto de ficar anunciando os jogos, mas esse tá muito escondidinho o lançamento desse jogo aí, tá bem escondidinho, eles não tem página, não tem nada. E pra quem se decepcionou com o lançamento da Everifarm do nada, com esse daqui se você não souber da informação, você também não vai saber do lançamento e é MMORPG. Então eu tô trazendo esse vídeo só pra falar pra vocês aí do lançamento, pra vocês ficarem ligados, tá, pra quem quer jogar esse daqui. Eu vou jogar, então tipo assim, eu jogo todos, né, então se você gostar do vídeo, deixa o seu gostei, se você não gostar, deixa o seu não gostei, o vídeo é especificamente pra falar do lançamento desse jogo, porque ele sai daqui 4 dias, então bora lá pro vídeo sobre esse jogo da Uemix, se você gostar, você já tá ligado. Então, vamos aqui pra minha tela do computador no Edge. Vamos falar sobre o Azo. Quem não sabe qual é esse jogo aqui, a Uemix anunciou ele há um tempo atrás aí, que ele ia ter o lançamento, mas os caras não tem nada, só tem o pré-registro aqui no Google e a página do Facebook. Aí eu super curioso, né, fui ver a página do Facebook do jogo pra eu saber quando lança. Aí ontem, 3 horas da manhã, os caras anunciaram que o jogo lança daqui 4 dias. Então, se ele lança daqui 4 dias, ele vai lançar na quarta-feira, dia 1 ou no dia 31, dependendo do horário UTC aí que for. Então, fica ligeiro que pode lançar no dia 31 aí, às 9 horas da noite, tá? Fica ligado, o Azo é um MMORPG e eu vou falar aqui um pouquinho sobre como vocês vão farmar a moeda que eles postaram, tá? Não tá tendo airdrop, já, como eu li aqui esse negócio do Leonardo aqui, não tá tendo airdrop, não tá tendo nada desse jogo. Você, tipo, zera informações, tá? Então, pra você saber das coisas, é só com a gente falando mesmo ou você indo atrás da informação. Então, como eu tô indo atrás da informação, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui um pouquinho de como vai ser pra farmar a moeda do jogo, tá? Vou traduzir aqui, ó. Pela imagem, eles colocaram que o farm da moeda vai ser pelos boss aí da field, tá ligado? Missões diárias dos boss. Ah, aí vai ter a semanal, que é na Arena Rankin, na Ocupação de War e na Guildhide. E também mensalmente na Tor of Honor. Então, essas vão ser as formas de você farmar a moeda. Então, vamos ler aqui do lado rapidinho. 1. Se você pegar vários chefes de campo que aparecem periodicamente, você pode adquirir o conjunto de fragmentos de Anitta para cada chefe. Se você estiver curioso sobre o monstro-chefe do qual você pode obter fragmentos de Anitta, verifique mapa, mapeia informações e item de gota. Você pode adquirir uma quantidade específica de fragmentos de Anitta através do ranking de Arena. É a outra forma. Você pode adquirir a quantidade específica de fragmentos de Anitta, ver sendo a guerra de ocupação todas as semanas. Então, toda semana tem guerra. Então, você participando da guerra, você pode obter os fragmentos. A participação na guerra da ocupação pode ser pelo mestre do Grêmio por meio de licitação em horário determinado a cada semana. Para obter informações sobre a guerra, conquista, consulte o menu principal ou guia da guerra de ocupação. Por favor, verifique a quantidade de fragmentos de Anitta dado a você, quando você ganha, antes da ocupação, depois de ganhar sozinho. Não entendi muito bem. A quarta forma. Você pode adquirir uma quantidade especificada de fragmentos de Anitta através do ranking semanais da Guildhide. As incursões do game podem ser procedidas com a ativação do mestre da guild. Dependendo da dificuldade de ataque da guilda, o número de fragmentos de Anitta que podem ser obtidos por posto será pago diferencialmente. Então, se você tem um cargo maior na guild, você ganha mais, pelo que eu entendi aqui. Para participar do ataque, eles ensinam aqui. Por favor, verifique a quantidade de fragmentos e tal. E aqui você pode receber fragmentos de Anitta através do topo do ranking a Torre de Honra todos os meses. A Torre de Honra pode ser progredida com a participação individual do level 65 ou superior. Então, tem que ruxar o level 65 aí e participar da Torre de Honra e ganhar todo mês. Como obter indiretamente fragmentos de Anitta? Obter fragmentos de Anitta do Guardião através de vários conteúdos. Você pode criar fragmentos de Anitta com os fragmentos de Guardiões que você adquiriu. Então, se você adquirir fragmentos de Guardião, você pode receber fragmentos de Anitta. Você não pode criar fragmentos de Anitta para fragmentos de Guardião. Então, você não pode fazer o processo inverso. Então, aqui estão algumas formas de ganhar esse fragmento, tá? Vamos ver outra aqui. Outra informação é essa. Anitta, os fragmentos, você transforma em Anitta. Anitta, você transforma em Anitta e faz o trade. Vamos ver aqui o que eles colocaram aqui. Aqui eles só estão falando sobre como criar mesmo e de onde você pode ganhar esses fragmentos. Nada sobre a conversão. A gente só vai saber a conversão jogando. Então, fica a dica aí pra vocês. Daqui a quatro dias vai lançar esse MMORPG. Que ninguém sabia da data de lançamento. Catiuquinha aqui tá trazendo pra vocês de primeira mão a data do lançamento aí do ASO. Vou deixar o link do pré-registro aí na descrição do vídeo. Acompanha meu YouTube aí que tem vários airdrop que você pode estar participando. Eu trago umas informaçãozinhas sobre os jogos da Contuosa aí. Vou tentar trazer esses conteúdos pra vocês também. Então, se você gostou aí, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o seu não gostei. O videozinho é só pra avisar vocês mesmo. E pra avisar quem tá assistindo minha live aí na Trovo, na Twitch, no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Valeu, falou e até o próximo vídeo.